Neste sábado tem estreia aqui na TV Alterosa. Às 9 horas da manhã você vai conferir onde mora a felicidade. Durante o lançamento, os apresentadores falaram um pouquinho sobre como vai ser esse programa. Olha só. Superar desafios, acreditar em si mesmo e encontrar a felicidade. Esse é o tema do novo programa da Alterosa. Os três apresentadores rodam o estado em busca de histórias impactantes, viajando neste hotel bus. A gente entra dentro desse ônibus e ali a gente vai para algum ponto de Minas Gerais e a gente se divide. E aí contamos histórias que se cruzam na edição para mostrar que superação, empreendedorismo, vitória, são assuntos que estão em voga. Ele vai ter três quadros, um falando sobre superação, o outro falando sobre histórias que deram certo, empreendedorismo. E uma falando de pessoas que estão com algum tipo de atitude modificando pessoas, a comunidade ao redor delas. E esse conteúdo que a gente está trazendo para a TV Alterosa é um conteúdo diferenciado, mais humano. Eu acho que é um conteúdo que vai tocar o telespectador de uma maneira diferente. O evento de lançamento bombou. Participaram digital influencers, jornalistas, empresários e gente famosa como o maior nome do funk brasileiro. O MCL da Vinte. Já pode enviar sua história, porque com certeza, sendo uma história que impactou aí realmente, nós vamos contá-la no nosso programa Onde Mora a Felicidade. E o e-mail é programa.ondemorafelicidade.com.br